Perguntam-nos quantos palitos serão necessários para fazer a quinquagésima figura nesta sequência. Isto é, a figura de ordem 50. Vamos olhar para a sequência. A primeira figura da nossa sequência parecem-se com pequenas casas. Quantos palitos temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos. Portanto, o primeiro objeto que temos aqui, ou a primeira figura, tem 6 palitos. Quantos temos na segunda figura? Vamos ter, de certeza, os 6 da primeira, não é? Temos aqui a primeira figura, vamos desenhá-la. Temos aqui a primeira figura. Então, quantos palitos novos vamos ter? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, temos 6 mais outros 5. Temos 6 na figura original mais outros 5, o que dá o total de 11 palitos. Agora, o que acontece neste terceiro objeto? Ou nesta terceira pequena casa de palitos que foi construída? Então, temos a nossa figura das duas casas. Temos estas aqui. Temos aqui exatamente o mesmo que tínhamos no segundo objeto, que é este aqui. Quantos palitos temos além destes? Bem, vamos fazer o mesmo. Vamos acrescentar esta outra extensão à nossa casa. Podem ver isto desta forma. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Parece que, cada vez que avançamos na sequência, ou adicionamos um novo termo à sequência, ou um novo objeto à sequência, estamos a adicionar 5 palitos. Assim sendo, aqui vamos ter 11 mais 5. Temos 11 palitos nesta parte aqui, e depois mais 5. 11 mais 5 é 16. O mesmo aqui. Temos 16 nesta parte do desenho. Nesta parte do desenho vamos ter 16 palitos, se desenharmos tudo isto. Depois vamos ter mais 5 palitos aqui. Assim vai ser 16 mais 5, que dá 21. Como podemos nós descobrir quantos palitos vamos ter na quinquagésima figura? Podemos desenhar os 50 termos, mas isso vai levar-nos uma eternidade. Portanto, o que temos de fazer é perceber o padrão. Em cada um deles vamos somar 5. Podemos até descobrir uma fórmula para a figura n. Quantos palitos teremos na figura n? Aqui, na primeira figura, vamos ter 1 mais 5 palitos, certo? Temos este 1. Podemos imaginar que sempre esteve aqui, que lhe vamos adicionar 5. Então, este é o primeiro termo da sequência. Qual será o segundo termo da sequência? Temos 6, que é 5 mais 1. Temos 1 mais 5, mais outros 5, mais este 5 aqui, mais outros 5. Depois, o nosso terceiro termo da sequência, qual vai ser? Temos tudo o que tínhamos no segundo termo. Então, 1 mais 5, mais 5. E depois temos mais outros 5. Vamos fazer isto a verde. Temos outros 5. Depois, por fim, neste 4 termo, o que temos? No quarto termo, temos tudo o que tínhamos na terceira figura. Portanto, 1 mais 5, mais 5, mais 5. Depois, acrescentamos mais 5. Temos um quarto 5. Acrescentamos um quarto 5 aqui. Por que fizemos isto desta forma? Escrevemos este primeiro termo como 1 mais 5, em vez de apenas 6. Para podermos dizer, eu tinha 1 e depois juntei-lhe 5. Agora, tenho 1 e 2 5. Agora, tenho 1 e 3 5. E agora, tenho 1 e 4 5. Já estamos a ver um padrão. Se tivéssemos o n-ésimo termo aqui, teríamos 1 mais 5n, não é? O primeiro termo tem um 5. O segundo termo tem dois 5. O terceiro termo tem três 5. O quarto termo tem quatro 5. Portanto, n-ésimo termo, se for o 10, por exemplo, vai ser 1 mais 10 5. Ou, se for n, estou a tornar isto um pouco mais abstrato, vamos ter 1 mais 5 vezes n, não é? Seria mais natural, talvez, escrever aqui n vezes 5. Mas, como não altera o resultado, vou deixar como está. Vamos testar isto. Se n é igual a 1, vai ser 5 vezes 1. Se n é igual a 2, vai ser 5 vezes 2. Se n é igual a 3, vai ser 5 vezes 3. Então, neste sentido, o quinquagésimo termo terá quantos palitos? Bem, vamos ter 1 mais 5 vezes 50, não é? n é 50 aqui, que vai ser igual a quê? 5 vezes 50 é 250. Depois, tomamos 1 e ficamos com 251, que é o número total de palitos necessários para formar a quinquagésima figura desta sequência. E aí O que é o número total de palitos?